Fala aí amigo ligado no Toque Passa, chegando pra falar de NFL, semana 1 já está nos livros de história, nós vamos trazer um vídeo ainda, eu tô trabalhando um pouquinho pra lidar com os reflexos da televisão, pra analisar jogadas, talvez na próxima semana a gente consiga voltar com uma solução pra isso, mas vou falar aqui o que eu gostei, o que eu não gostei nesta primeira semana, quero saber a opinião, deixa aí o seu comentário, o que que te agradou, o que que te desagradou na primeira semana da temporada da NFL, vamos começar sem perder tempo, lógico, pedindo aquela curtida do vídeo, compartilhar o Toque Passa, assinar o canal, mas vamos falar dos jogos da segunda-feira à noite, primeiro, a decepção da defesa dos Broncos, esperava mais aquela defesa, que sempre mostrou muita coisa, do ataque eu não esperava muito com o Joe Flacco, mas a defesa decepcionou, e aí quem aproveitou foi o Derek Clark, tranquilo, sem sofrer pressão, conseguiu comandar a vitória dos Raiders, não esperava essa vitória, viu, mas eu acho que o clima mais solto, o Antonio Brown foi embora, acabou a novela, acabou ajudando a equipe dos Raiders, jogando em casa, a torcida mandando mensagens lá para o Antonio Brown, mas Terrell Williams é um bom recebedor, eu já acreditava que ele poderia render muito com o Antonio Brown, o Antonio Brown chamando a atenção da defesa, e ele poderia render, mas ele conseguiu ocupar essa posição e sozinho deu conta do recado, bela vitória do Oakland Raiders, um pouquinho mais cedo a vitória dos Saints, um fio de gol, um jogo emocionante, acho que foi o mais emocionante desta primeira semana, um fio de gol longo, faltando dois segundos no relógio, mas vou destacar os pontos positivos também dos Texans, bom time, acho que é um time interessante, vai brigar pelo título de divisão, acho que é o favorito para ganhar a divisão, por mais que eu goste bastante dos Colts, deixa o Watson, segue se expondo em situações que não precisa, a linha ofensiva não é tão boa ainda, não melhorou tanto para garantir, deixa o Watson saudável, e ele se expõe em algumas situações que não precisava, aquele touchdown, tudo bem, ele fez o touchdown, sim, mas o touchdown no primeiro tempo do jogo, ele tinha conseguido a primeira descida, ele esteja lá, ele levou uma pancada no joelho, caiu estranho de costas, passou o resto do jogo indo para a tenda médica, fazendo tratamento, esteja lá para a próxima jogada, se poupe, se tem 17 semanas, mais playoffs, como é que você vai chegar na última semana da temporada, eu não acho que o quarterback deva se expor tanto como o Deshawn Watson faz, e destaque negativo para o Bill O'Brien no final, porque a defesa, o jogado que deixou o Will Lutz em posição para chutar o fio de gol, era uma defesa armada esperando uma Hail Mary, não achava que a intenção era essa, a intenção parecia ser ficar em posição de chutar um fio de gol, a defesa toda se posiciona lá no fundo, dá o espaço para o Santos, e depois tem uma besteira ainda do defensor que pula em cima do jogador que fez a recepção, ele tinha caído no meio do campo sem ninguém encostar nele, então o relógio ia continuar correndo, ele pula em cima dele e para o relógio com dois segundos, se ele espera dois segundinhos, acabava o jogo e a vitória seria do Houston Texans. Vamos lá para o domingo, no domingo eu vou destacar aqui a derrota do Cleveland Browns, vou dar muito mérito para o Tennessee Titans, bera o trabalho do Mike Verbel, que conseguiu analisar, estudar bem, identificar a proposta de jogo dos Browns, e os Browns que estavam pressionados, a torcida estava louca com a vitória, a expectativa lá no alto, é um time bom, eu ainda acho que é um time bom, não acho que é fake, como muitos já falaram, aí tá vendo, Browns não é de nada, Browns é aquela porcaria de sempre, não é, mas eu entendi a pressão, jogando em casa, depois de anos sendo um fracasso, a expectativa lá no alto, eles sentiram um pouquinho essa pressão e um belo trabalho do Tennessee Titans. Ah, as interceptações do Baker Mayfield, ah, ele é flop, não vai lá, não, ele é um cara que tá no segundo ano, ele tem que lidar com essas emoções ainda, eu achei que ele forçou um pouquinho demais pela situação do jogo, os Browns estavam no buraco, bem atrás do placar, e parecia que ele tinha que buscar o homerun a cada jogada, então ele forçou um pouquinho mais do que devia, porque ele queria impressionar, porque ele queria aquela vitória de qualquer jeito, e acabou perdendo a mão, e acabou sendo interceptado, grande vitória dos Titans, 43x13. Quem também passeou na semana foi a equipe do Baltimore Ravens, quem não decepcionou foi o Miami Dolphins, aliás, ele, olha, superou minhas expectativas, esperava um time ruim dos Dolphins, mas esse, ó, consegue ser bem pior do que eu imaginava, 59x10 foi até pouco pelo que se apresentava no jogo, pelo começo da partida, como é que foi, já esperava os Dolphins indo pro tank, né, pensando no próximo draft, ter a primeira escolha e ir atrás do Tua Tagovailoa, mas o time conseguiu ir muito mal mesmo, não acho que vai ser assim pro resto da temporada, que vai ser esse desastre todo, vai ser goleado toda semana, mas eu fico triste porque eu acreditava que o Brian Flores conseguia fazer um trabalho melhor, e se a ideia foi realmente o tank, vai ser difícil, eu quero ver um trabalho do Brian Flores. Enquanto isso, os Ravens, olha, Lamar Jackson, grandes passes, eu gostei do Lamar Jackson, eu acho que foi uma boa sinal aí, ó, pessoal, dá pra confiar, não sei só correr, eu sei passar também, mas não dá pra falar com certeza que os Ravens são muito bons, que o Lamar Jackson não vai dar conta, porque os Dolphins não foram um parâmetro pra ninguém, mas acho sim que vai ter briga entre Browns, Ravens e Steelers, sim, pelo título da divisão, acho que vai ser bem equilibrado a divisão, não vou descartar nem os Bengals, que conseguiram dar um sufoco lá na equipe do Seattle Seahawks. E no domingo à noite, a vitória dos Patriots, um time que, olha, gostei muito de ver. Os Patriots parecem um time interessante, o pessoal sabe que eu torço pros Patriots, mas não é isso, eu costumo ser bem crítico e é difícil criticar os Patriots depois dessa vitória. O ataque, muito bem, todo mundo aparecendo muito bem, o ex-Burkhead, até o Sonny Michel acabou sendo menos utilizado do que se esperava, o White teve mais recepções, o Burkhead correu mais com a bola e mostrou um bom rendimento, até o James Devlin se posicionou como recebedor em uma jogada da partida, mas nós tivemos bola pro Josh Gordon, pro Edelman, pro Dorsett, pro Myers, aliás, o Dorsett, o primeiro jogo dele na carreira, com duas recepções pra touchdown, o Brady conseguindo mandar a bola longe, né, então a gente não viu aquela queda que se espera dele, o braço dele parece estar bom, um passe de 58 jardas pra touchdown, em que a bola voa, pelo menos umas 40 jardas, e também um passe longo pro Gordon de 44 jardas, que a bola voou essas 44 jardas, então, passes profundos, o Brady parece ser o mesmo cara de sempre, é um ciborgue com toda certeza o camisa 12 dos Patriots, e eu não vejo demérito tanto na equipe dos Steelers, eles não conseguiram fazer, né, a defesa dos Patriots também não deu o fôlego, não deu o espaço pro Big Bang, também, foi muito mérito da defesa, tem um pouquinho de demérito dos Steelers, presencialmente naquela quarta pra um, quarta pra touchdown, na linha de uma jarda, eu acho que tinha que ter arriscado, buscava o touchdown, mas não, a pior das hipóteses é colocar o Brady de costas pra parede, no fim eles chutaram um fio de gol e foram punidos em seguida, porque em duas jogadas depois teve o passe de 58 jardas do Tom Brady pro touchdown do Dorsett, então, faltou um pouquinho de coragem pro Mike Tomlin, não acho que é pra acender o sinal vermelho lá em Pittsburgh, eu vejo um bom time ainda do Pittsburgh Steelers, e quem também tá ainda muito bem é a equipe do Kansas City Chiefs, o Mahomes mostrando que é o mesmo, o Sammy Watkins, três recepções pra touchdown, passes bonitos de novo, o Jaguars ficou um pouquinho abaixo do que eu imaginava, eu achava uma defesa principalmente dos Jaguars melhor do que se apresentou, e agora tem essa má notícia ainda do Nick Foles com a lesão que vai tirar ele, pelo menos umas oito semanas aí, uma fratura na clavícula, no braço, não no braço que lança, no braço esquerdo, mas vai ser um problema, acho que a temporada dos Jaguars não vai ser lá grande coisa. Não dá pra destacar tudo o que eu queria, mas tá aqui, manda aí o seu comentário então, o que você gostou, o que não gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e aquele abraço.